Olá meninos, olá meninas, mais um vídeozinho do Livestrubiá, é nóis que é nóis, vamos lá para São José, vamos atender uma transportadora Ah moleque Tempinho gostoso, ontem é que ela chuva maldita, hoje é só solzinho gostoso para secar Hehehe Estamos ali, olha que donzinho da bicicleta, toatinha Donzinho da bicicleta, toatinha Hehehehe doido velho Virando a bicicleta tá assim velho Ai que louco Ai meu Deus do céu, como esse povo é todo doido da cabeça Como já estou a final aceleradinha, vamos fazer o retorno lá em cima R6N com macacãozinho e tudo R6N com macacãozinho e tudo Sem saboneteira ralada tava R6N com macacãozinho e tudo R6N com macacãozinho e tudo Há comprimento Karai velho Toatinha Caralho, não pode fazer isso não filha da puta Apesar de ó, a baixa de retenção Olha o peguinha do Fusion Do fundo Só porque é polícia, olha seus putos Ah, imperfeita no asfalto Olha esse cachorrinho É tantozinho bom Olha o peguinha do fundo Os caras não andam, não deixam os outros andarem Isso é uma putaria Olha aí, olha que lindo Olha o peguinha do fundo Olha o peguinha do fundo Olha o peguinha do fundo Olha o peguinha do peguinha do fundo Olha lá pra frente, velho Lá pra frente, pena pra frente Dessadinha, pressadinha Dessadinha É o carro da fruta Quebrou o caminhão da fruta Olha o peguinha do fundo Quebrou o caminhão da frente Já tinha passado pelo cantinho Vamos ver por outro lado Que o satan não sai da frente Ô de graça Tira esse Uno da frente Caralho É o Uno da Renault Clio Ahahahah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.